A homilia já vai começar. Queridos, esse é um mês importante para mim, para essa cidade, para essa comunidade, para esse santuário. O Santuário São José de Alto Piquiri, Paraná. Você pode ver aí que as coisas têm acontecido, têm crescido, mas temos muito por fazer. Dia 17 de março, véspera da Solenidade São José, você pode ter um tijolinho, esse momento histórico, que agrada o coração de Deus. Adquira suas cartelas, nos ajude, concorra aí da sua casa e faça parte desse grande momento, dessa grande construção da Casa de São José. Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da quarta semana do Tempo da Quaresma. Hoje é 12 de março. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Lembrando você que daqui uma semana, é dia 19 de março, dia e Solenidade do Glorioso São José, venha celebrar aqui conosco no Santuário de São José. No dia 19, eu rezo duas missas, uma às 6 da manhã e uma às 19h30 horas. As duas missas são transmitidas pelo YouTube. Nas duas missas, eu vou fazer a consagração a São José, para quem fez essa preparação comigo. Se você quiser estar aqui conosco, você vai ser muito bem-vindo ao Santuário São José de Alto Piquiri para rezar conosco, tá bom? Queridos, sejamos bem-vindos aqui também ao homilia diária. Se inscreva aqui nesse canal, quem me encontra pela primeira vez, joinha, like, comentário e vamos juntos para o evangelho de hoje. João capítulo 5, versículo de 1 a 16, diz assim. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente, havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, Queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, o outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou disse, pega tua cama e anda. Então, perguntaram, quem é que te disse, pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse, Eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então, o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse é o terceiro sinal no evangelho de João. O terceiro milagre de Jesus no evangelho de João, que João chama de milagre, chama de sinal. Milagres que sinalizam para algo muito maior. Primeiro, Bodas de Caná, onde faltam vinhos. Ontem, a cura do filho do oficial. E agora, este homem que é curado. Um homem solitário, há 38 anos ele sofre e vê os outros alcançando, indo e ninguém o ajuda. E esse evangelho tem um profundo ensinamento sobre a misericórdia de Jesus, sobre uma comunidade, um lugar cheio de pessoas indiferentes umas às outras. E um profundo ensinamento sobre a gravidade do pecado. Estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Mas veja, nós estamos aqui em Jerusalém, Jesus subiu para uma festa, o evangelho de João não diz qual festa, daquelas festas judaicas todas religiosas que havia. E Jesus começa a fazer sinais, milagres e por causa disso, grandes discursos que a gente começa a meditar agora na liturgia da igreja e para esse tempo da quaresma. Mas olha que interessante. Diz lá, houve uma festa do judeu, Jesus foi, não diz qual festa foi porque não é o importante. Aí diz assim, existe em Jerusalém, naqueles dias, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco portos, chamado Bethesda em hebraico. Porta das Ovelhas era a porta por onde entravam as ovelhinhas dentro do templo para os sacrifícios que eram feitos a Deus, que o povo ofertava os seus sacrifícios. A Porta das Ovelhas. Aí diz lá assim, havia ali, perto dessa porta, uma piscina. Essa piscina tem cinco pórticos, cinco portas, chamada Bethesda em hebraico. Bethesda significa, olha só que interessante, Casa da Misericórdia. Não era muito o que acontecia ali, ninguém tinha a misericórdia desse homem que há 38 anos estava por ali. Acontece que quando a gente estuda a Bíblia e o judaísmo, não tem nada que diga que no templo, ou perto do templo, ou à porta do templo, deveria haver uma piscina para os doentes. Isso aqui possivelmente foi uma construção dos soldados romanos, isso aqui era um lugar sincrético, isso aqui era uma mistura de muitas crenças, de cultos do Irã, com soldado romano. Isso aqui não era propriamente do povo judeu. Deram esse nome hebraico, Bethesda, Casa da Misericórdia, para os doentes. Mas isso aqui você não acha na Bíblia, lá na construção do templo, foi o povo que somou isso aqui, agregou isso aqui e fez essa Bethesda, essa Casa da Misericórdia. Havia ali então muitos doentes, e aí diz assim, de fato, eles acreditavam que de vez em quando um anjo descia, e quando a água movia, aí foi um anjo que mexeu. Quem pular nessa água fica curado? Um homem está ali há 38 anos, quase 40, e na Bíblia 40 é sempre o tempo de um ciclo que vai se fechar e se abrir, um ciclo muito difícil que vai trazer algo muito bom. Já tem um homem ali há 38 anos, ninguém olha por ele e ele diz, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve. Olha que dor. Eu sou paralítico, todo mundo corre mais do que eu, ninguém nunca pensou, cara, eu vou vir aqui amanhã, vou estar aqui com você. Na próxima, eu te levo. Ninguém nunca olhou por esse homem. Ele também nunca conseguiu convencer ninguém a ajudá-lo, né? Até que chega Jesus e diz, levanta, te pega a tua cama e anda. Mas olha só, meus queridos, a misericórdia de Jesus. Jesus viu esse homem, Jesus percebeu esse homem. Jesus foi até ele e perguntou, você quer ficar curado? Ele responde, não respondendo, a gente até agora não sabe se ele queria ficar curado ou não, porque ele não responde se ele quer ficar curado, né? Ele fala, Jesus, eu não tenho ninguém que me ajude. Gente, como é triste não ter quem nos ajude, né? E como a gente é convidado a ser isso na vida do outro. Quantas vezes a nossa fé, nas nossas comunidades, vira uma Bethesda, onde a água não mexe. E as pessoas não conseguem ser curadas, libertadas, esclarecidas, sabe? Como é triste isso, né? Bethesda, casa da misericórdia. E ela tem cinco pórticos, mas quem curou foi Jesus. Jesus vai ter cinco chagas, onde vai jorrar sangue e água, né? Os pés, as mãos e o lado. Então, a igreja e os santos sempre viram nessa Bethesda com cinco pórticos, o próprio corpo de Jesus com as suas cinco chagas, né? Mas eu quero hoje louvar e bem dizer a Deus por ter, né? Por fazer parte da história de uma Bethesda, que é essa paróquia nossa aqui em São José. Ela vai completar 62 anos a paróquia onde eu sou parco. Eu cheguei aqui em 16 de fevereiro de 2013, né? Já se vão aí quase 11 anos, né? Isso, 11 anos. E agora, no domingo que passou, nosso bispo, ele tinha nos dado, a nossa paróquia, o título de Santuário São José por um ano, por causa do nosso jubileu, né? De 60 para 61 anos. A gente pediu e ele concedeu. Mas domingo agora, na abertura da novena, nosso bispo Dom João nos deu a graça e nos comunicou, né? Que o Santuário São José agora é Santuário São José para sempre, né? Eu quero até que você escute isso e se alegre conosco. Vamos colocar aí para quem está em casa ver só esse trechinho da fala do nosso bispo da missa de domingo. Você vai ouvir aí. Nosso santuário já está decretado até 19 de março, né? Está perto aí. Mas depois continua como Santuário Diocesano de São José para sempre. Sim. Sim. Quinta-feira, na reunião do clero, o decreto vai ser entregue ao Padre Mário e de algum lugar ele vai expor ou ler ou dizer, Mas a partir do dia 19, então, continua como Santuário Diocesano. Muito bem. Uma grande notícia, né? E um santuário é isso. É essa casa de misericórdia, sabe? Misericórdia é tesda. E aqui São José tem movido águas. Gente, são tantos os testemunhos, tantas graças após as missas. As pessoas vêm ali apertar a mão, né? Cumprimentar o Padre, pede para tirar uma foto. A gente conversa e de praticamente todo mundo eu escuto algo bonito do que alcançou. São José que mexe a água. E aí a gente pode mergulhar nessa água movimentada, que é a fé, que é a graça de Jesus. E desde emprego, desde enxaqueca, desde dor no joelho, desde gente que não andava, de coisas incuráveis para a medicina, casamentos que se refazem ou pessoas que se decidem pelo matrimônio, crianças que não eram para existir, mas pela intercessão de São José, a mulher está grávida, a criança nasceu. Eu louvo e bendigo a Deus por essa betesda. E quero, se você me permite, dizer isso para você, por causa da notícia, né? Dom João que confirmou para nós nesse domingo. Nós temos um santuário dedicado a São José. Eu não sei se você é pouco ou muito devoto a São José. Eu não sei o que você luta, o que você sofre. Eu não sei se você se sente como alguém que ninguém te ajuda. São José quer te ajudar. Podendo, passe por aqui um dia. Toda quarta-feira a gente tem missa votiva São José, seis da manhã e três da tarde. E todo dia dezenove, seis da manhã e dezenove e trinta horas, a missa do Impossível de São José. Próxima terça, dia dezenove, eu rezo as duas missas do Impossível de São José, que inclusive é a grande solenidade de São José do ano, dezenove de março. Seis da manhã, dezenove e trinta horas. E eu louvo e bendigo a Deus por ter parte nessa história, por estar aqui para esse momento, da história dessa cidade, dessa comunidade, desse santuário de São José, e ver São José movimentando as águas, nessa Betesda. O povo que construiu essa piscina lá por misericórdia dos seus doentes. Numa fé confusa, mas Jesus na sua misericórdia foi ali e curou o homem. Eu vejo que às vezes, por causa de São José, quantas pessoas eram confusas na sua fé e têm se tornado bons católicos, né? Porque eu tenho falado muito sobre São José, pregado muito sobre ele. Mas para apontar Jesus, para tirar as confusões da sua cabeça, e São José nos leva a ele. E talvez muitas pessoas olham para Jesus, olham para o céu, olham para a vida e dizem, eu não tenho quem me ajude, São José quer te ajudar. Reze o terço de São José. Eu tenho aqui no YouTube, coloco lá, Padre Mário, terço de São José. A gente reza junto o tercinho de São José. Recorra a ele, né? E quero hoje, dentro desse contexto, dessa boa notícia, que o nosso bispo aqui nos deu, esse grande presente de Deus através do bispo, né? Que é a igreja nos confirmando. Eu quero, se você me permite, você já tem visto por esses dias, quero também estender as mãos para você e convidar você a ter uma partezinha nessa Bethesda, nessa casa de misericórdia que é o Santuário São José. Esse recorte na terra, onde aquilo que é santo acontece. Nos ajude a edificar, a terminar, nos ajude, sabe? Me ajude a movimentar essa água. O reino de Deus não tem preço, mas ele custa. Está passando aí na tela o que você pode concorrer, como pode nos ajudar, já nesse domingo, dia 17. E aí, meus queridos, quando a gente vai entendendo isso, Jesus nos deixa um alerta, no final do Evangelho, que vale para todos nós, né? Que é isso aqui, ó. Eis que estás curado, meu amigo, que ele encontra com Jesus de novo, né? Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Mas tem coisa pior do que ficar 38 anos paralítico à beira de uma piscina que eu não consigo entrar, só os outros entram? Tem. O inferno. Não volte a pecar para não te acontecer coisa pior, viu? Jesus não está ameaçando pegar de volta as pernas do cara. Não devolve essas pernas boas para mim. Não, não é isso. Tem coisa pior, gente, do que perder as pernas. É perder a alma. É perder a salvação. Não voltes a pecar. Aí, qual pecado esse homem fazia? A Bíblia não diz, mas Jesus sabia. Jesus sabe tudo. Não voltar ao pecado. Isso é quaresma, é tempo de conversão. Não podemos voltar ao pecado, né? Por isso, queridos, quem vem aqui ao Santuário de São José sabe, né? O valor que a gente dá para a pregação da palavra de Deus. Porque se você vai ser curado ou não, não depende do Padre, né? Depende de Deus. Mas uma coisa eu quero que você leve daqui sempre que você vier. Um profundo amor a São José, uma profunda confiança a ele, né? E uma profunda força para não voltar a pecar, né? É por isso que existem os santuários. É lugar de devoção. É lugar de fé. É lugar da misericórdia. É lugar de tocar Jesus. É lugar onde o padroeiro, no nosso caso, São José, mexe as águas para nós, né? Mas, sobretudo, para que na nossa vida, olha lá, não volte-se a pecar. Tem coisa pior do que essa doença que você está vivendo. Tem coisa pior do que essa aflição da vida. Que Deus quer no ser socorro, né? O refrão do Salmo de hoje vai dizer assim, Conosco está o Senhor do Universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor do Universo está conosco. Mas eu corro o risco de não estar com Ele quando volto a pecar. Não voltemos ao pecado, queridos. Fiquemos firmes e fortes com Jesus. E se um dia você quiser, seja muito bem-vindo aqui, então, a essa Bethesda, a essa Casa de Misericórdia, que é o Santuário São José de Alto Pequiri, que precisa da sua ajuda no próximo dia 17 agora. Eu insisto e me desculpe. Peço mais uma vez, me ajude, por favor, tá bom? A continuar movimentando essas águas. E na terça-feira, dia 19, nas duas missas, nós vamos nos consagrar a Ele. Se você não tem como vir aqui, se na tua cidade você não acha uma missa, me acompanhe pelo YouTube. Se for possível, esteja conosco no dia 19 e nos consagremos a São José. Tenhamos a certeza. Onde São José está, as águas se movem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto